Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sando Padial, canal Padial Jiu Jitsu. Estou aqui hoje para falar sobre um tema muito sério, muito importante para as artes marciais e para a nossa conduta como ser humano. E para esse papo de hoje, eu convidei aqui o professor Leonardo Xavier, a qual carinhosamente o Sando Léo é um grande amigo, a qual converso quase que todos os dias. E, às vezes, quando a gente não fala, ele fala, pô, que saudade. Então, é um professor que eu venho aprendendo muito sobre postura, retidão, filosofia de arte, sobre a vida. E convidei ele porque realmente admiro, sei que ele tem muito conteúdo para transmitir sobre esse tema que a gente vai falar, que são os sete princípios do gostido. Léo, e nada mais, nada menos que quinto grau do mestre Rickson Grace, que é uma grande honra ter essa conexão. Léo, dá só um boa noite rápido e vamos direto ao tema. Boa noite, Sando. Boa noite a todos os seguidores do nosso grande canal do Padial Jiu Jitsu, que é uma grande referência, né? Que preza propagar os valores das artes marciais, resgatar e preservar os princípios, a história e os valores do jiu-jitsu. Então, estou muito, como sempre, grato pelo convite e super animado para o nosso bate-papo. Vamos com tudo. Show. Bom, como a gente gosta de falar de luta, mas falar de algo que nos engrandece, né? Como a arte marcial. Estamos trazendo esse tema hoje, que é um tema muito precioso para mim. Os sete princípios do buchido. Bom, buchido é um termo da língua japonesa, que significa, literalmente, o caminho do guerreiro. Japonês, buchi, guerreiro, do, caminho. E esse correspondia a um código de honra subentendido, não escrito, e, de certa forma, ditava o modo de vida do guerreiro samurai, Japão feudal. Era uma série de regras que davam parâmetros ao guerreiro para que esse tivesse uma vida e morte com honra. Os japoneses se importavam muito com a jornada da vida e o pós-vida, né? Então, os sete princípios, virtudes, né? Às vezes a gente encontra como virtudes, às vezes a gente encontra como princípios. Então, são a justiça, a coragem, benevolência, respeito, honestidade, honra e lealdade. O ser humano está... Nós estamos em 2022 gravando esse vídeo, estamos numa fase de grande evolução, né? E despertar. E a arte marcial também traz esses insights, né? Essas mudanças interiores. Então, eu queria ir com a grande sabedoria do mestre Léo, professor Léo, como ele gosta, não que a gente seja as pessoas com 100% desses princípios, mas, obviamente, alguns a gente até não tem, mas estamos à luta, à busca deles e potencializá-los e tudo mais. Então, a nossa fala aqui não tem o intuito de que nós fazemos o certo e estamos passando essa mensagem, não. Vamos aprender juntos, né, Léo? Claro, isso aí é muito importante, né? Deixar bem claro que nós somos seres humanos imperfeitos, com falhas, em progresso, em aprendizado. E isso aí é uma coisa que a gente acredita e tenta vivenciar e incorporar no nosso dia a dia, compartilhar, vivenciar. Mas não quer dizer que nós não temos defeitos, não temos imperfeições. Muito pelo contrário, né, Sandro? Mas é quase que... Eu chamo o buchido pessoal como um manual, quase que um manual de instrução próprio. Um manual de referência. Em momentos de crise, eu busco reflexão e meditação no meu próprio manual. O que é flexível para mim? O que não é? Entendeu? O que na hora de crise, na hora de momentos de desafios, o que é possível e o que não é para mim? E isso são coisas que você escorrega, são coisas que você erra, acerta. E é muito bom a autoreflexão para você saber. Hoje eu fiz isso, foi certo. Então, parabéns e vou manter, vou continuar com esse approach, com essa visão, com essa maneira. E outros dias você faz autoreflexão e você fala, pô, cara, eu podia ter falado melhor com o Sandro, não falei. E isso foi errado, isso está fora do meu código. Então, amanhã, vou me desculpar com ele, e vou falar de uma maneira melhor e vou praticar essa maneira melhor para poder incorporar e sobressair sobre aquela falha. Então, é uma coisa de exercício. Porque ninguém entra no dojo fazendo um armlock perfeito. Você assiste UFC, sabe que o armlock é uma extensão de braços demasiada, extensão, mas ninguém sabe fazer o perfeito. Então, é o quê? Um aperfeiçoamento. Você, às vezes, pega a faixa preta, quer dizer, na minha opinião, você continua perfeiçoando o seu armlock. Eu tenho certeza que o meu armlock pode ser muito melhor do que é hoje. E é isso que você pratica também, na sua maneira de se conduzir, na maneira de tratar o próximo, na maneira de aceitar os desafios, na maneira de responder verbalmente, emocionalmente, etc., as coisas que acontecem no seu dia a dia. E é isso. Eu acredito que o jiu-jitsu, como eu chamo no meu curso online, é a arte da vida. Porque isso é até uma das coisas que eu aprendi muito importante, não só por fala com o Rickson, mas por exemplos. Que o jiu-jitsu, em metáfora, é vida. Então, tudo ali no dojo é quase que um zoom da tua vida. Se você me finaliza e eu quero te dar uma bolacha na cara, porque você me finalizou, essa conduta tem que ser corrigida. Eu tenho que olhar na sua cara e agradecer você por me ensinar, por me mostrar que existem buracos na minha defesa, que existe mais coisa para aprender, que eu não sei tudo, que eu tenho que praticar tolerância, paciência, que eu tenho que aceitar a sua superioridade naquele momento, etc., etc. Então, é um zoom da vida, né, cara? Você ali não tem como esconder as suas fortalezas e as suas fraquezas. E, em ambos, você começa a refinar. Eu costumo dizer muito que o jiu-jitsu ajuda você a fortalecer o teu espírito e polir o teu caráter, entendeu? Então, é isso. Muito bacana o que você falou. Eu queria trazer essas sete virtudes para dentro do ecossistema, como você colocou, de certa forma, do nosso jiu-jitsu, do dojo, e de que forma que a gente lida com isso, a gente aprende e como a gente vem melhorando, né? O Léo de hoje, o mesmo Léo de 10 anos atrás, assim como eu também não sou mais o mesmo. Então, justiça, né? Vamos falar do primeiro. Justiça, como a gente lida com isso no nosso dia a dia de uma academia, de um dojo, e com os alunos, ou a pessoa como aluno de alguém, né? O que você tem a falar disso, Léo? Eu acho que você tomar atitude baseada em retidão, né, Sandro? Como é que se fala isso? A palavra em português é... Sem ser impactado por... Tem que ter uma integridade, não baseada nos seus interesses, mas baseada em retidão, no que é certo fazer. Mesmo que aquilo não vá me beneficiar financeiramente, ou não vá me beneficiar de qualquer maneira, mas é o certo, eu tenho que ponderar, e às vezes até engolir seco, né? Porque, às vezes, não é o que é o mais, entre aspas, interessante, né? Mas o fazer o certo é muito importante. Então, é muito importante, às vezes, você falar... Respirar, né? Você tem uma coisa, às vezes, que você me faz uma pergunta, fala... Pô, deixa eu... Aqui tem um termo que se fala... Let me sleep on it. Deixa eu dormir nisso. E, às vezes, cara, você acorda com a resposta. Você estava incerto sobre o que responderam na hora, às vezes, você acorda com a resposta. Então, até o subconsciente, né, cara? Então, a sua reflexão, a tua paciência, o teu senso de justiça em julgar, em julgar aquilo de uma forma justa, você... Isso aí, o Helio Gracie já falava isso. Você tem a versão nova do livro dele, tem as anotações dele, entendeu? E ele fala que nenhum vilão, entre outras palavras, que eu não lembro as palavras erradas, mas que nenhum vilão gosta do julgamento de um juiz contra ele, entendeu? Mas querendo dizer que a observação é muito importante. E, se o cara tem a conduta errada, é claro que ele não vai gostar do teu julgamento. E aí, às vezes, até vem uma palavra errada, é, pô, você está me julgando. Não é julgar. Se você está numa posição de líder, você tem que estar observando o que é positivo e aplaudir e incentivar. E você tem também que tolir e cortar o que é negativo, né? Porque, senão, se torna uma coisa viciosa. Então, é muito importante o senso de justiça. Você, às vezes, em momentos de fraqueza, quando aquilo te perturba, aquilo te incomoda, você tem que dar uma pausa e falar, cara, o Sandro me aborreceu. Mas ele me aborreceu, mas entre as palavras, caso tiver... Nunca aconteceu entre você, mas caso as palavras tenham sido rudes, entre as palavras rudes, tem uma verdade. Então, entendeu? Eu tenho que falar, pô, meu irmão, você está certo, mas da próxima vez fala de uma maneira melhor, mas, entendeu? O que mostra até uma fraqueza minha de não aceitar a verdade de uma maneira dura, entendeu? Então, eu acredito, cara, que o jiu-jitsu é uma forma, é uma arte de equalização. Então, você começa a entender duas palavras que eu... Uma vez me perguntaram o que é a precisão, e eu defini a precisão como a falta de exagero e a falta do não suficiente, entendeu? The lack of overdoing and the lack of underdoing. Quando você não tem o não suficiente e você não tem o demais, o que você atingiu? O ponto certo, a precisão. Entendeu? E isso vem junto com a justiça, né? A justiça requer bastante estudo, né? De caso, maturação, não dá para você tomar atitudes rápidas e de imediatismo, né? Não pode ser impulsivo, né? Não pode ser impulsivo, né? Tem uma questão até que eu ia colocar sobre também a questão do professor e aluno, né? Que tem muito que pensar sobre os atos, né? E sobre as promoções e sobre as condutas de avanço, né? Como eu conduzia isso, né? Porque, às vezes, você tem um aluno muito querido, mas não necessariamente a ponto de avançar, né? E você tem que ser justo, né? E não agir com o coração também só, né? Eu vou te falar uma coisa agora, que é um grande exemplo, que você está pronto, está prestes a vivenciar isso, cara, em breve. É quando você tem o teu filho ou a tua filha no tatame. Porque você não pode cobrar demais e ser injusto com ela, porque eu sou o teu pai, tu tem que ser melhor que os outros, e você também não pode favorecer ela porque ela é tua filha. Então, cara, é uma coisa, é um aprendizado com muito... Você vai vivenciar isso agora em breve, graças a Deus. Em breve a tua filhota vai estar brincando com você no tatame, então você não pode. Ah, tu tem que ser perfeita, porque você é minha filha, eu sou faixa preta, nada disso, cara. E, ao mesmo tempo, não pode ser aqui tu faz o que tu quiser, porque eu sou o professor, entendeu? Então existe uma linha. Isso, cara, tem a ver com a justiça, porque eu não posso criar expectativas injustas com a minha filha, entendeu? Com certeza eu vou ter muito o que aprender se um dia minha filha pisar no tatame. Vamos ver. Nasce agora, em dezembro, novembro, dezembro. Abençoado você, irmão. Parabéns. Então, Léo, coragem, coragem. Esse tópico é muito associado à arte marcial. A gente tem que ter muita coragem para ir a um bonjô, né? Acho que é o primeiro ato, né? Ir. Muitos falam, poxa, será que eu vou, né? Estou fora de forma. Então, depois que a gente está lá, a gente tem que vencer vários obstáculos todos os dias, né? Fora também essas questões marciais e da luta em si, o que você tem a dizer sobre coragem? Eu concordo com tudo que você falou aí, mas tem mais que isso, cara. Nos dias de hoje, Sandro, você tem que ter coragem para viver, entendeu? É verdade. E a prática no dojô, no dojô correto, de qualidade, autêntico, ela fortalece essa coragem, reenforça essa coragem. Ela leva a sua coragem para um outro nível. Porque existe a coragem que está ligada ao autoconhecimento e à evolução. Então, no dojô, você descobre ali onde é que você está. Porque você pode ter uma... Como é que se fala isso? Uma persona de corajoso. Você pode... Por exemplo, se você anda engravatado, com um Rolex no pulso, com um terno feito por um alfaiate, você pode passar para os outros que você é corajoso e seguro. Quando você chega no dojô e bota o uniforme igual a todo mundo, e você, independente do seu status financeiro, social, o que seja, você tem que seguir, você é visto como qualquer um, como todos, como apenas um a mais no grupo, você realmente está de frente a frente com a sua realidade. Porque você realmente vai ver o nível de coragem que você tem. É claro que eu acredito que todos têm nível de coragem e aí é que tem que estar muito associado com a justiça. Porque, se você parar para pensar, o cara que rouba um banco tem que ter coragem. Por isso que a retidão tem que vir alinhada com isso tudo. Porque ele não pode usar a coragem dele para uma prática errônea, para uma prática negativa. Ele tem que usar a coragem dele até para... Cara, Sandro, isso aqui é uma fraqueza minha. Eu tenho que ter essa coragem para falar Sandro, ontem você me chamou a atenção, cara, e eu te xinguei. E hoje eu dormi, e, na verdade, eu cometi dois erros. Você estava certo sobre o primeiro erro, e eu cometi o segundo de te xingar. Então, eu descobri a fraqueza. E eu tenho que melhorar isso. Então, obrigado por me acordar para isso. Obrigado por me desafiar a me elevar para um nível melhor, entendeu? Uma versão melhor de mim mesmo. E a coragem, né, Léo, ela também está emitida na filosofia do grace jiu-jitsu, né? Porque, segundo o Hélio Carlos, eles sempre colocaram que o jiu-jitsu é uma arma, um instrumento para fortalecer o... E outra, desculpe, e outra. Eu posso estar errado, mas o que eu sei é que a coragem é a virtude primeira do professor Hélio. Porque, pensa nisso, você tem que ter coragem para ser humilde. Você tem que ter coragem para ter justiça. Você tem que ter coragem para se desculpar. Você tem que ter coragem para enfrentar a realidade, para enfrentar uma luta, dentro ou fora do dojo. Então, coragem é muito importante. Você tem que ter coragem para ser honesto. Coragem para tudo. É, e o nosso grande mestre, Hélio Gracie, foi um homem de muita coragem mesmo. E vários... E vários... Comprovadamente, historicamente, né? Falando, né? Com vários atos, né? Como ser humano, tentando ajudar pessoas, ou como lutador. Perfeito. Ou como idealizador, né? De colocar essa ferramenta transformadora que é o jiu-jitsu para muita gente. É muito bom a gente enfatizar aqui, já lembrando dele, que o tema que você trouxe aí hoje, para os teus seguidores, é um tema que ele vivenciava no dia a dia. O jiu-jitsu, para ele, não era uma prática física. Envolvia a mentalidade do guerreiro, espiritualidade, ele acreditava que ninguém... A pessoa... Ninguém recebia o que não merecia. Entendeu? Acreditava na coragem, nas virtudes. E era um exemplo de vida virtuosa, né? Claro, não sendo perfeito, como a gente já falou, que a gente também não é, mas em busca de uma vida... Em viver uma vida de excelência, que é o importante, né? Perfeito, Léo. Vamos falar agora de benevolência. Vamos lá. Como é que você colocaria isso no nosso ecossistema, nosso dojo? Como é que a gente consegue ter nossos avanços entendendo isso e aplicando? Eu acredito que a benevolência está em vários setores, né? Se você parar para pensar, dentro do dojo, em várias áreas. Até em você receber um aluno para você dividir uma arte milenar, você já está tendo um ato de benevolência. E as pessoas hoje, num mundo muito comercial, num mundo muito moderno, elas não entendem que a pessoa ali está pagando pelo meu tempo, mas o meu conhecimento não tem preço. Até porque vem de gerações e gerações. Eu fui honrado, abençoado e privilegiado por receber esses ensinamentos. Todos os centavos, os dinheiros, toda a parte financeira que eu dei aos meus professores, que é quando eu dei, ela não vale nada. porque o que eu recebi, aquilo ali, para você falar a verdade, não paga nenhum tempo do conhecimento que eu estou recebendo. Mas é uma forma de você ajudar com a manutenção do dojo, ajudar o sensei a continuar vivendo daquilo. Você imagina o desperdício se um greis não consegue viver de jiu-jitsu e o cara passa a ser gerente de banco e não consegue compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Ou seja, não é uma... Eu acredito que só do sensei aceitar um aluno no dojo já é um ato de benevolência. E aí isso se multiplica, porque o faixa marrom, ele num dojo saudável, ele é educado a ajudar ao faixa branca. Ensina o cara a amarrar faixa, ensina o cara a alinhar para fazer o cumprimento, ensina o cara a dar um rolamento, ensina o cara a fazer uma barrigada. Então, você começa a entender que nós temos que viver em conexão, a gente tem que viver em harmonia. Você não pode estar no dojo e falar, meu irmão, eu estou aqui, eu sou o mais graduado e eu não passo meus segredos para ninguém. Entendeu? Porque o que acontece? Não há evolução, não há uma perpetuação, não sei se no português está certo, não há uma perpetuação da arte. Então, a benevolência está em todos os lugares. Quando o cara tem uma maldade de eu sou faixa marrom, muito melhor, esse cara é um branco e ele amarrou a faixa errada, eu vou machucar o cara de propósito? É claro que existem maneiras de educar, às vezes, quando o cara realmente o faixa branco. Vou dar só um exemplo. Ele pode ser corrigido através de um treino, quando ele não tem benevolência com outro cara. Por exemplo, ele é um faixa branca a quatro graus, todos tiveram benevolência com ele quando ele veio, e aí ele é pego machucando o outro cara fraquinho com necessidades especiais, só por fazer, mas ele nunca teve esse exemplo. Aí existem formas, em níveis da correção, pode ser verbal, pode ser através de tomar um amasso, pode ser... A gente não está aqui mentindo para ninguém, isso acontece. Às vezes, a forma do cara aprender, entendeu? Claro. Deixa eu colocar alguns sinônimos de benevolência, até para ilustrar o pessoal que está aqui, como isso realmente é algo que a gente vê todos os dias, quer dizer, se depara com essas situações todos os dias, e a gente pode realmente mudar nossas atitudes perante até uma luta. Então, se você falar aqui que benevolência tem um sinônimo de clemência, você sabe que em algum momento ali você não precisava apertar o cara, já estava um golpe encaixado, você podia ter largado, não machucado o maxilar do cara, compaixão. Compaixão. Exato. bondade, bondade você compartilhar técnicas, de repente, se você saiu bem no momento ali, falar, pô, vem cá, o que aconteceu aí? Não, então vou te contar como é que eu fiz, mostrar o que eu fiz. Da próxima vez, você se prepara, que até para mim é melhor, se você estiver preparado vou ter que fazer outra coisa. Então, isso em termos de luta, em termos de vivência, a gente leva todo esse pacote para a vida. mas vamos para o próximo tópico aí, Léo, que é respeito, né? Bom, respeito tem que estar em tudo, tem que estar em tudo, absolutamente em tudo. É até difícil da gente pontuar o respeito, porque eu vou falar em tudo, o primeiro é respeito com você mesmo, né? Perfeito. E manter o seu templo em dia, saudável, respeitar o teu corpo, que eu digo sempre, até falo muito para as minhas esposas, a primeira coisa que a gente faz de manhã cedo, obviamente está dormindo, está acontecendo, mas você está enchendo o teu pulmão, primeiro você precisa encher o seu pulmão. E uma coisa que eu sempre faço essa analogia, eu falo, no avião, se tiver um problema, primeiro você põe em você, depois no teu filho, porque se você não estiver pronto, você não ajuda ninguém, você respeita você, ao seu corpo, à sua jornada, e aí começa o teu dia, né? Eu falo isso muito no centro de reabilitação que eu dou aula, sendo que você sabe muito bem, a gente já fez vídeo lá junto, já conversou, porque uma coisa que eu venho percebendo, as pessoas que têm problema com vício, com dependência química, eu faço a pergunta, o que é o mais importante para você? E aí elas falam, cara, meu filho, minha mulher, meu marido, minha família, aí eu falo isso, cara, a primeira coisa para você é você, isso não é ser egoísta, isso é você estar mais preparado para ser benevolente com a tua família, é você colocar a máscara em si primeiro, tudo que a tua família quer é você estar bem para eles, exatamente, como é que você vai servir o teu filho de cinco anos se você não consegue se livrar das drogas, entendeu? São dependentes, de uma maneira séria de falar, né? É, e tem uma coisa, se a gente foi em respeito por um caminho bem distinto, né? Mas eu achei bem legal que acabou acontecendo isso, você pensar no líder, né? No líder de uma academia ou no líder de uma família, um pai, né? E nós dois, nós perdemos os pais muito cedo. Sim. Não necessariamente por falta de respeito deles pela vida, mas perdeu. e quando você não tem esses, vamos dizer assim, os alicerces bem fortes e fundamentados, você não tem nada. Então, começa a se respeitar se você é líder do teu ecossistema, da tua família, dentro do seu núcleo e as coisas se fortalecem. Eu acho que, começando a se respeitar a si mesmo, depois o próximo ali, bem pertinho, que é a irmã, o irmão, a mãe, o pai, a esposa, o filho, aí no trabalho, e a coisa anda, né? E você pode capitalizar nesse desafio e virar uma oportunidade de você crescer, né? Tem duas maneiras de ver isso, você sabe disso bem também. Isso pode ser uma maneira de você amadurecer mais rápido, de você entender o certo e o errado, você praticar, né? Você entender o resultado das tuas ações e criar o teu buchido pessoal. Falta aí a palavra, entendeu? É, inclusive, inclusive, assim, obviamente, a gente se prepara um pouco para uma live, para um vídeo, mas o que a gente está falando aqui não tem um script, e, de certa forma, já estou aprendendo o que a gente vem falando, escutando também. Eu também. E é isso, né? Então, como eu disse lá no começo, a gente veio aqui para ser o guru, a gente está aqui aprendendo, a gente está querendo trazer o tema junto com vocês, para que a gente se desperte junto, né? Até porque o seu canal é um canal super democrático, né? Os comentários são bem recebidos, a gente está aqui para aprender também. E todos, todos, e tem um outro ditado também, que eu acredito que é relacionado ao buchido. Todo vizinho pode ser o seu professor. Every neighbor is your teacher. É verdade. todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Todos. Entendeu? É isso. Com certeza. Honestidade, Léo. Você começa. Honestidade, cara, é relacionada à coragem também, porque, é o que eu te falei, você não pode fazer o mau uso da coragem, né? Imagina, ao invés de trabalhar duro, como a gente trabalha, no que a gente ama, é mais fácil roubar um banco na madrugada e, pô, porque você ganha mais rápido, você é malandro, você, entre aspas, malandro, né? Então, a honestidade, e quanto mais você se fortalece, quanto mais ferramentas você tem para violência ou para destruição, entre aspas, você tem que ser honesto, você não pode, você não pode usar, fazer o mau uso disso, como uma arma, como uma arma branca, você ser um artista marcial, você não pode bullying, você não pode fazer mau uso, em todos os sentidos, não só no dojo, mas você não pode ser um caloteiro, você não pode ser um mentiroso, você não pode ser um desonesto, então, é muito importante todas as tuas atitudes, mesmo quando são erradas, a tua intenção, ser honesto, eu estou aqui hoje fazendo um vídeo com você, com a minha intenção, com todo o meu foco na honestidade, na verdade, com boas intenções, entendeu? A gente comete erro? Comete, mas tem, existe aquele, como é que se fala isso? Premeditated, você já decidir ser desonesto sabendo o que você está fazendo, isso aí é muito ruim, você saber que você vai ah, esse cara aqui, meu irmão, eu vou já armar para passar a perna nele, você vai fazer, tem até a ver com a, o cara que não tem a honestidade, às vezes, ele tira a vantagem da benevolência e da compaixão do outro, faz sentido? sim, eu estava pensando aqui também, porque a gente quer melhorar em tudo e às vezes quer o pacote inteiro de uma vez, a gente começa passo a passo e as coisas são atreladas, se você desenvolve certas aptidões bem potencializadas em alguma dessas virtudes ou até outras que não estão aqui, as outras vêm junto, como é que você pode ter honestidade sem ter justiça, como é que você pode ser um cara justo sem ser honesto, então, conforme você vai ganhando terreno em alguma coisa, sendo ela qual for boa, as coisas vão subindo todas juntas, é prática, é exercício, você tem que exercitar, você tem que estar comprometido a isso, é um desafio diário, não é nada fácil, é uma coisa sobre a necessidade que eu queria dizer é a seguinte, tem uma coisa que é bem interessante, às vezes as pessoas elas pensam, mas não falam, e não falar, às vezes, é certa, às vezes é desonesto, e não deixar a pessoa saber daquilo, até coisas boas, né, se eu quero te dizer alguma coisa boa, eu fico pensando naquilo, mas não falo, fala, se você quer falar alguma coisa que é para corrigir, você pensa, mas não fala, fala, seja honesto para a pessoa. A gente tem um exemplo disso, nós dois, esses dias atrás, a gente, pô, estou com saudade de você, o outro falou, pô, eu também, sem uma, né, uma maneira honesta, né, não, eu estou com saudade, eu não estou não, sei lá, acabou, não, pô, né, você tem que reconhecer a importância do outro na tua vida, até para isso eu tenho que ser honesto, né. Claro, e o que eu queria era verbalizar correções, elogios, verbaliza, porque é bom as pessoas terem esses feedbacks que são de correção e os elogios positivos, isso é ser honesto com a pessoa, né, acho uma coisa também um pouco fora da, daquela fala mais, do pensamento mais tradicional, honra, 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 eu acho que é o resultado de tudo que a gente falou estar em harmonia, você entendeu? Significa você, conjuntar a obra aqui, é o conjunto, cara, eu acho que a honra é, você não pode ser honroso sendo desonesto, você não pode ser honroso sem ter respeito, eu acredito que a honra é a vivência de todos esses, da harmonia de todas essas virtudes, entendeu? É o que eu acho. E aqui, numa definição, né, do Buxedo, ele termina dizendo tivesse a vida e a morte com honra, né, então, tem que, nem até o fim, né, para aqueles que acreditam que a gente não acaba aqui, então, essa honra é importante para que a gente... Você vê como fez sentido? Porque é quase que simplificando tudo, né, é quase que uma palavra para tudo, né, viver com honra, viver com respeito, com coragem, com benevolência, com compaixão, com justiça, né, com tudo. E antes de a gente ir aqui para o último, que é a lealdade, queria colocar aqui até o meu ponto de vista, né, porque a gente nessa vida não vai levar bens materiais, a gente não vai levar eventualmente nem nosso nosso jiu-jitsu, né, mas a gente vai levar... Eu vou, eu vou. Mas a gente vai levar as potências dele que amplificou, né, o jiu-jitsu, ele amplificou a tua justiça, ele amplificou a tua coragem, tua benevolência, teu respeito, tua honestidade, não vou mudar a chave de braço lá no plano espiritual, talvez, mas a gente vai ter essas armas aqui, né, e essas são as armas que a gente, aqueles que creem que a gente vai a algum lugar na pós dessa vida, a gente vai levar, né, entre elas, né, uma honra, quais são as tuas qualidades, né, bom, eu tenho uma Ferrari, bom, eu tenho honra, quem que vai passar mais aperto ou menos aperto, eu não sei, né, não estou aqui também para dizer como é que é isso, né, mas pensando bem, eu acho que a gente tem que, lógico, viver nessa vida equalizando, né, financeiramente todas essas coisas que são boas, né, para a gente viver bem, nós e nossos filhos tendo uma academia boa para pegar dinheiro também, né, para instalar ela, mas a gente tem que desenvolver isso aqui de alguma forma, né, Léo? É, com certeza, isso tudo que você está falando de não levar as coisas materiais, mas levar essas coisas, você chamou de armas, é a espiritualidade, a evolução espiritual através da prática e vivência dessas virtudes, né, você está aqui evoluindo nessa vida, né, você está, a gente está aqui para isso, para evoluir, para buscar e tentar alcançar a nossa melhor versão, né, possível, e se Deus quiser, a gente acredita que isso é levado para uma próxima vida, né, que a gente cria um bom karma com isso e que vem com com retornos e com mais evoluído na próxima vida, né, isso tudo tem, existe uns estudos das artes marciais antigos, uma coisa que a gente não falou muito, mas existe a meditação, existia, a autoreflexão, o autoconhecimento, a respiração, né, o processo de awakening, que é o despertar, que é o, exatamente a autoiluminação, né, não querendo dizer que a gente é, o que a gente vai ser, porque ganhou uma faixa, nada disso, mas de uma maneira, querendo dizer, sobre a busca da autoiluminação, né, que a gente pode chamar da sua melhor versão né, então isso tudo é relacionado com a espiritualidade e com a evolução espiritual, né. O Léo, e lealdade, para a gente finalizar aqui? A lealdade, cara, nas artes marciais é uma coisa muito importante, né, porque você está recebendo ensinamentos que vêm de gerações e gerações, então nada que eu, na tua mão, é, você não é o criador, eu não criei nada no jiu-jitsu, você, as pessoas falam, mas eu inventei a guarda não sei o que, isso é verdade, você não inventou, você pode ter contribuído, desenvolvido, mas sem a base que os teus, como é que fala, antece, é, como é que fala a geração? Antecessores. Antecessores. Sem a base, os fundamentos que os teus antecessores te passaram, cara, você não alcançaria isso, então o que acontece? A lealdade, ela está, na minha opinião, diretamente conectada à gratidão, certo? Então é uma coisa que você, eu não teria habilidade de dar as contribuições que eu dei, que eu dou, sem a base que eu tive dos meus professores, do meu mestre, entendeu? Então o que acontece? É, então eu vou viver a vida toda reconhecendo o impacto muito positivo, precioso, que todos eles tiveram na minha vida, entendeu? Nenhum deles é perfeito, eu também não sou, mas, pô, quando você bota na balança, as coisas que não, quase não existem, entendeu? Eu vejo só coisas positivas na minha relação com meus professores, com meu mestre, com a grande maioria dos meus companheiros de treino, inclusive, cara, com as pessoas que eu competi, lutei, briguei, muitas delas eu tenho muita boa relação hoje em dia, e sou grato por o cara ter me ensinado, me mostrar, o cara que me ganhou no campeonato, o cara me mostrou a minha fraqueza, cara, e ele me desafiou aprender mais a voltar para o tatame, aceitar a minha não, para não ser undefi, como é que fala? Para ser um cara derrotável, um cara que, é, um cara que não é invencível e me manter ali no aprendizado, me manter, quem sabe se eu nunca tivesse perdido, nunca tivesse perdido um treino, nunca tivesse tomado uma massa, nunca tivesse sido corrigido, se eu até perdesse a motivação, se eu até perdesse o caminho, se eu me saísse do caminho, então, a lealdade é uma coisa essencial, você saber as suas raízes, você saber quem foi que te mostrou o caminho, e eu, cara, modéstia à parte, você sabe da minha história, fui muito, 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 muito abençoado, muito privilegiado pelos meus professores, todos que eu tive, pelo meu grande mestre Rickson Grace, pelo mestre Weiler Grace, pelo mestre Walker Grace, e outros professores que eu tive também, excelentes, entendeu? Eu fui muito abençoado, muito privilegiado, entendeu? E eu acredito que eu fiz o dever de casa, então, volta também a eu me também saber, uma das formas de você mostrar lealdade, eu acredito, é como você representa os ensinamentos que você é dado, não é só você mostrar lealdade na hora de você entrar na fila para cumprimentar o teu professor, não, às vezes teu professor mora do outro lado do mundo, como é que você trabalha para preservar os ensinamentos dele, como é que você, qual é o esforço, a dedicação e o tempo e a energia que você coloca para entender as lições por trás de todos os ensinamentos que você teve, faz sentido, Sandro? O que que vem por trás? Isso é uma coisa muito importante para mim, eu deixar os meus professores orgulhosos mostrando, trabalhando todo o dia para me melhorar e para preservar e manter os ensinamentos deles vivos da maneira com a qual eles acreditam e eles me passaram, e não de uma maneira corrupta ou de uma maneira que eu estou fazendo para me beneficiar, mas eu sei que não está alinhado com a fonte que eu recebi os ensinamentos, faz sentido? Isso é um gesto de lealdade, um gesto de preservar aquilo, Deus o livre, mas se meus professores se forem, não estiverem aqui, eu vou até o último dia da minha vida representando eles, a foto deles está no meu ojo, eu falo deles, eu falo muito mais sobre a qualidade deles do que os defeitos, eu vivo aquilo ali empenhado, comprometido em manter a autenticidade com o que foi passado e não fazer nada que eu, eu sempre, eu sempre me pergunto isso, cara, isso aqui está alinhado ou desalinhado com o que os meus professores falariam, achariam, com o que foi passado para mim, isso é um exemplo de lealdade, entendeu? Maravilha, muito bom, Léo. Sim, sim, eu queria falar também sobre isso, até na questão do nosso jiu-jitsu e do que o canal vem se propondo a fazer, eu acho que se a gente tem que, a gente pratica jiu-jitsu, ama o jiu-jitsu, a gente também tem que ser muito leal à arte, como? Preservando a história, preservando a filosofia, honrando quem veio antes, mantendo a integridade dessa arte marcial, o canal, ele tem essa proposta, vem firmemente se mantendo assim, esse tema que a gente trouxe hoje tem esse cunho aí de trazer conteúdo filosófico e que tente despertar isso em vocês, como a nossa também tem feito, e também é aí levando da arte para o seu mestre, o seu professor, se você é leal à arte, você tem que ser leal ao seu professor, até quando faça sentido, também se alguma coisa muito ruim acontecer, de ambas as partes, você pode tomar atitudes, porque tem a justiça, então se algum aluno sai da conduta, você pode aplicar virtudes nele, e o aluno também não está eternamente também preso a um professor, porque um professor também é passivo de erros, erros graves, às vezes. Perfeito. E outra coisa também que eu quero corrigir até, desculpa te interromper, a lealdade não é só para com os professores, eu sou leal aos meus alunos também. Exatamente. Eu falo com você sobre os meus alunos, porque mal ou bem, cara, nos Estados Unidos outro dia eu estava pensando nisso, Sandro, é muito difícil você manter um cara, é muita informação, é muita coisa que o cara tem acesso, e você manter um cara, por exemplo, eu tenho alunos particulares, mais de 15 anos, Sandro, o cara toma aula particular comigo, mas aparece, aí aparece a academia nova na cidade, aparece isso, aparece aquilo, o cara tem muita facilidade de coisa, muito acesso, muita facilidade, então a lealdade, o professor também tem que ser leal ao aluno, e reconhecer os esforços do aluno, a dedicação, a energia colocada, o respeito e a lealdade que o aluno oferece ao professor, então isso é uma via de mão dupla, não é só o aluno tem que oferecer ao professor, não, entendeu? Então, é claro que ambos podem cometer, mais uma vez, eu estou longe de ser perfeito, mas eu procuro ponderar isso e oferecer lealdade aos alunos que merecem também, entendeu? E quando o cara se mostra um não leal, eu tento corrigir, se isso não funciona, eu afasto, entendeu? E vice-versa, eu me afasto também, me afastaria também de um professor, que eu acho que não, que graças a Deus, como eu te falei, eu só tenho muitas coisas boas para falar dos meus professores, mas eu me afastaria completamente de um professor que não vive uma vida de excelência, que é um cara, um criminoso, qualquer que seja, uma coisa, uma falha grave, não alinhada com esse buchido, então, é uma via de mão dupla, e eu queria dizer isso aí para você agora, aproveitar, você falou do teu canal e as várias qualidades do canal, e queria te dizer isso, essas são uma das muitas razões de que eu sou leal ao seu canal e a você, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto que eu gostei, o Léo, como eu falei no começo, é uma pessoa que eu admiro muito, as falas dele, o jiu-jitsu nem se fala, que é a máquina, a máquina de jiu-jitsu raiz, jiu-jitsu da fonte, como ele gosta de mandar as figurinhas lá da fonte, então, convido vocês também a conhecer o website dele, Leonardo LX, fala para ele o website. lxbjj.com ou leonardochavier.com vai para o mesmo site, entendeu? Maravilha, e ele tem um curso online, que hoje ainda é um curso somente em inglês, mas acho que vocês dão conta de entender jiu-jitsu em qualquer língua, se você quiser, entra lá no website dele, tem todas as explicações para você ter acesso a esse curso, mas eu quero também te dizer que em breve a gente vai ter esse curso em português e quem sabe faça acesso para você aqui brasileiro. Através de uma parceria com o canal para adiar o jiu-jitsu. Quem sabe, quem sabe. Uma parceria sensacional, se Deus quiser. Para a gente finalizar, como é que o mestre Rickson fala? Dos seus lábios para... Os ouvidos de Deus. Valeu, turma. Fica com Deus a todos aí. Grande abraço. Valeu, abraço. Muita evolução a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, Sandro. Obrigado mais uma vez pelo teu excelente trabalho e o teu canal é uma fonte de conhecimento, de preservação, de conhecimento da nossa história. E obrigado por todos os seus serviços. Obrigado a todos por nos assistirem e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. A CIDADE NO BRASIL